É já no próximo dia 27 de novembro que vamos dar início, na certa forma, Escola de Formação Prática, a mais uma edição do Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. O curso corre às segundas-feiras, das 19h às 23h, tem a duração de 12 sessões, 12 segundas-feiras. É uma formação ministrada na forma live streaming, com sessões síncronas, sessões em tempo real, e significa que pode fazer este curso a partir de qualquer parte do mundo. No site da certa forma, em certaforma.pt, começamos por consultar o calendário de formação. E temos no dia 27 o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Para conhecermos detalhadamente este curso, consultamos e-learning e live streaming, a página onde a certa forma disponibiliza toda a informação sobre as formações na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da certa forma, plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente começar o seu percurso formativo e fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade e ao seu ritmo. E em live streaming, temos os cursos com sessões síncronas em tempo real, efetivamente o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, ele é ministrado na forma live streaming. Como referi, inicia no dia 27 de novembro, decorre às segundas-feiras das 19h às 23h, pode consultar o investimento também no site da certa forma. E esta formação é uma formação que vai trabalhar fundamentalmente nove pontos. Em primeiro lugar, a contabilidade e as demonstrações financeiras, a criação de empresas, planos de negócios e a gestão financeira de curto prazo, a análise econômica e financeira da empresa, o custo do capital e os instrumentos de financiamento, as demonstrações financeiras previsionais, a análise e a avaliação de investimentos reais, a avaliação de empresas, a decisão de distribuição de lucros e o valor da empresa e a gestão financeira previsional. São estas matérias que vão ser desenvolvidas ao longo da formação. E no site da certa forma pode consultar os objetivos do curso, bem como o conteúdo programático do mesmo. O conteúdo programático consiste no desenvolvimento destes pontos que acabei de referir. Tudo está desenvolvido aqui no site da certa forma, para que possa consultar item a item os pontos que vão ser abordados ao longo desta formação. Formação essa que terá como grandes objetivos, objetivos de âmbito geral, elaborar e interpretar as demonstrações financeiras da empresa, fazer o diagnóstico económico e financeiro da empresa, calcular o valor da empresa, tomar decisões fundamentadas relativas à política de financiamento da empresa, tomar decisões fundamentadas relativas à política de investimentos da empresa, tomar decisões fundamentadas ao nível da gestão financeira corrente e reconhecer a importância da gestão previsional, das técnicas de gestão financeira previsional, do processo de planeamento financeiro de curto prazo e do processo de planeamento financeiro de médio e longo prazo. Estes são os grandes objetivos do curso e depois, para irmos ao encontro desses mesmos objetivos, temos uma formação que está desenhada num conjunto de sete módulos e que visam, efetivamente, ir ao encontro de uma forma mais específica dos objetivos gerais, ora, traçados. Esta é uma formação que, no final, vai-lhe permitir obter um certificado de formação profissional emitido através da plataforma SIGO, o sistema integrado em formação e gestão da oferta formativa e é uma formação bastante adequada à profissão de contabilista certificado. E, como tal, estando a certa forma certificada pela DGRT, sendo o certificado de formação emitido a partir da plataforma SIGO, há um conjunto de pressupostos que estão reunidos para que os contabilistas certificados, no final da formação, e quando tiverem o seu certificado de formação profissional, o possam submeter através da pasta da ordem dos contabilistas certificados, a pasta de contabilista certificado, à ordem dos contabilistas certificados, para que a mesma permita a atribuição de 48 créditos de formação, ou seja, um crédito por cada hora de formação. No site, a certa forma, pode consultar as regras de funcionamento dos cursos live streaming e proceder à inscrição nesta formação. Uma formação onde vai ter, assim, um conjunto de ferramentas, de conhecimentos, que lhe vão permitir, nesta perspectiva financeira, tomar decisões fundamentadas e com base neste amplo conjunto de conhecimentos que vai adquirir ao longo desta formação. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.